Minha gente, neste último bloco eu vou conversar com o técnico agrimensor Gilberto Meneri, que está aqui ao meu lado. Ele que propõe um projeto, pretende colocar em prática um projeto inédito aqui em Linhares, que é criar um mapa de todos os acessos a propriedades rurais, cadastrar todas essas fazendas, sítios, enfim, todo o meio rural de Linhares estaria dentro desse cadastro feito por ele. Tudo bem, Gilberto? Tudo bom. Como é que surgiu essa ideia de implementar um projeto? O projeto é arrojado porque em Linhares tem uma dimensão territorial enorme, né? Somos o maior município do estado em extensão e eu acredito também até que a malha viária local dentro do nosso município acho que seria a maior do estado. Pois, são centenas de estradas, milhares de estradas. Como é que surgiu esse desejo, essa vontade de implementar esse projeto, Gilberto? Bom, isso surgiu há uns anos atrás, quando eu era funcionário da prefeitura, topógrafo da Secretaria de Obras, que desde a época eu já tinha esse sonho de colocar isso em prática no município, mesmo como funcionário público. Pois, por motivos particulares, eu me ausentei da prefeitura, abri minha empresa, hoje eu tenho uma empresa de agrimensura que presta serviço a todo município, área de agrimensura, projetos, topografia em geral. E eu sou muito, sempre fui muito ligado à geografia, sempre fui viciado em geografia, em mapas, sou fanático e fã do Google Earth, que é uma excelente ferramenta para a gente localizar todos os... onde a gente quiser se localizar, onde quiser ir, dentro do mundo praticamente, né? Só que tem uma falha, uma falha não, não é nem bem uma falha, é uma falta de informações no meio interior. Uma lacuna aí, né? Uma lacuna, porque na cidade, nos meios urbanos, hoje, você tem tudo mapeado, tanto pelo Google como... Digita o CEP, lá já aparece, né? Você digita o endereço, você consegue chegar à casa de qualquer um desses, que ele te dê o número, a rua e o bairro, deixou. Está resolvido. O interior, nós temos esse problema. Veja bem, vou citar um exemplo. Uma casa agrícola de produtos agropecuários, que quer colocar uma equipe de vendas para fazer as vendas no interior de seus adubos e defensivos agrícolas em geral. Eles têm uma grande dificuldade de chegar a esses locais, tem que sair perguntando a um e a outro, onde que chega, onde que faz para chegar, e perde-se combustível, gasta-se tempo. Ou seja, uma série de problemas. E o meu intuito é, principalmente, facilitar a vida de todos no meio rural. Não só empresas, mas, de repente, órgãos públicos também, né? Ógãos públicos. Que queiram, de repente, se dirigir a uma propriedade dessa e têm dificuldade de encontrar. Exatamente. Alguns amigos, entendeu? Já conhecidos. Já devem ter visto alguma coisa que eu publiquei no Facebook, sobre um panfleto que eu estou distribuindo na cidade toda. Nesse panfleto vocês vão ter mais oportunidade também de estar vendo mais detalhes, toda a finalidade do projeto, toda a utilidade, como que é feito, como que eu posso fazer esse projeto. Por exemplo, nos órgãos públicos. Secretaria de Segurança. Uma determinada ocorrência ocorre no interior, onde que um proprietário rural é assaltado, tem sua residência, sua propriedade furtada, né? Faz uma ligação para 190, aí a viatura vai ter dificuldade de chegar lá. Vão demorar uma, duas, três horas até chegar lá, sair perguntando. Não vão conseguir nem sequer localizar bandido, quanto mais recuperar nada. Com esse projeto, vai ser tudo colocado em GPS, onde que a Secretaria de Segurança ou o policial digita lá o nome do proprietário rural e a localidade, vai ter tudo no GPS, a facilidade de chegar ao local, né? Agora, esse conteúdo, a sua ideia é colocar como um aplicativo, como um site, enfim, como que a pessoa teria acesso a essas informações? A minha ideia é colocar, disponibilizar em três módulos. O módulo impresso, onde que vai ser feito mapas impressos de alta qualidade, com o apoio de alguns patrocinadores, para poder custear a parte gráfica. E no meio digital, online e offline, seria o online, através de aplicativos e app para celular, onde que você depende da internet para acessar esse aplicativo e ter acesso a esse mapeamento, né? Identificado pelo GPS, com acesso ao GPS e a internet você consegue chegar. E o meio digital, analógico, é para aquelas pessoas onde que está realmente no interior, onde não tem acesso à internet, banda laga, offline, que é um aplicativo onde vou disponibilizar num site, provavelmente um site da própria Prefeitura de Linhares ou outro órgão público, onde que o interessado baixaria esse aplicativo, instalaria no seu GPS veicular e teria todo acesso a esse mapeamento. Então, à medida que as pessoas, bom, eu preciso me dirigir a uma propriedade rural na região de São Rafael, digitaria o nome da propriedade e seguiria o caminho, é mais ou menos assim? Exatamente, porque a ideia não é só cadastrar as estradas, carreadores, qualquer caminho que chegue à roça, mas também o nome do proprietário, se ele assim delejar ou não, o nome da propriedade, o apelido do sítio, áreas, o que seja. Está todo mapeado. Que bacana, que legal. Agora, Gilberto, é um trabalho que eu imagino que você já sabe que é uma tarefa árdua, né? Árdua. Deve demorar um bom tempo para cadastrar tudo isso. Enfim, você já tem uma ideia de custo disso, de levantamento? Quanto tempo você necessitaria ou ainda é algo que está em fase de implementação? É, está em fase de implementação, não tenho ideia total do custo, mas uma coisa eu garanto, eu consigo executar esse projeto com baixíssimo custo. Entendi. Primeiramente, eu tenho todos os equipamentos necessários para fazer. Tenho a experiência de 32 anos como agrime, eu sou formado. Eu já conheço bem o interior, porque eu sou agrime, eu sou já aqui dentro do nosso município de Alha, embora eu sou nascido aqui, mas eu voltei de Vitória há 12 anos atrás, estou atuando já há 12 anos, fazendo medições e trabalhos topográficos em fazenda. Conhece muito o interior, né? Conhece bastante a gente, bastante o interior de Alha. Então, eu consigo fazer isso com baixo custo. E a minha ideia é conseguir fazer isso com custo zero para o produtor rural. Entendi. Através de quê? Buscando patrocinadores. Temos parceiros ali, né? Parceiros, patrocinadores. Inclusive o poder público. Poder público, lógico. Eu vou procurar o poder público, óbvio, se o poder público puder me ajudar, melhor ainda. Se não puder ajudar, eu vou buscar o meio privado, patrocinadores, para poder estar custeando o projeto. Porque hoje, como disse o Gilberto, pela tecnologia do Google World, a gente consegue chegar a qualquer lugar do mundo, mas é claro que com algumas limitações, né? A gente consegue, por exemplo, ver por cima propriedades rurais, os mais diversos cantos do mundo inteiro, mas não tem essa localização exata, que é o que propõe você, né? Dentro do município de Linhares seria mais ou menos essa a ideia, né? Isso daí. A minha ideia é começar por Linhares, que é o meu município, cidade natal minha, e depois expandir isso, procurar parceiros, poder público de Rio Bananal, de Soretama, Valéria e outros municípios da vizinhança. É, eu imagino que seria a mão na roda, né? Tanto para a gente que está na cidade, que quer ir para o interior, quanto o inverso, as pessoas que estão lá e que precisam serem vistos também, né? Porque, às vezes, como o Linhares tem uma extensão territorial grande, para você encontrar certas localidades, a dificuldade é enorme. É um Deus nos acordos, né? Bate dias procurando, né? Exatamente. E, às vezes, não tem informação exata. Ô, Gilberto, agora, como é que funcionaria à medida que novos caminhos fossem surgindo, novas estradas, ou mudança de uma estrada? Ah, você cadastrou ali no sistema uma estrada que é no formato, ela foi fechada num ponto e aberta em outro. Teria que fazer uma atualização? Sim. Essa atualização pode ser feita de duas maneiras. Eu posso estar de tempos em tempos, ou dois em dois anos, ou quatro em quatro anos, visitando novamente esse interior, ou através da própria atualização das imagens do Google, ou mesmo buscando informações atualizadas com o poder público. Prefeitura, por exemplo, se ela vai abrir uma nova estrada, esse acesso vai ter, algum projeto, ou algum cadastro dessa estrada vai ter, pelo menos a informação que eu vou poder fazer aquele trabalho naquela estrada que houve, uma estrada nova, alguma informação a gente vai conseguir no meio público. Tá certo. Quero parabenizar o Gilberto Menelli, técnico agrimensor, uma brilhante ideia, a gente torce para que você consiga os parceiros, Gilberto, porque isso vai facilitar, a gente vê que a tecnologia veio para facilitar a vida de todos nós, a internet, a gente não tem como andar esse caminho de volta, é tocar para frente. E para o homem do campo, eu acho que vai ser uma ferramenta, assim, maravilhosa, né? A gente tomara que dê tudo certo, você consiga implementar. Uma das coisas que eu sempre fui fã, fanático mesmo, sempre adorei, é a inovação da tecnologia, que a cada dia mais surge para facilitar a vida de todos nós. Então, tudo que eu puder fazer pelo nosso município, em forma de inovação, tecnologia, para melhorar, eu vou procurar fazer. Gilberto, deixa eu te pedir o seguinte, o pessoal que ficou curioso aí com a sua ideia, com o seu projeto, que queira conferir, tem uma página nas redes sociais? Sim, sim, podem acessar o meu Facebook, do Menelli Agrimensor, que vão localizar a face lá, vai ter várias publicações, esse panfleto que mostrar aqui à frente. Pode colocar aí, por favor. Para identificar, vocês vão encontrar esse panfleto aqui, onde que mostra detalhadamente, falando tudo sobre o projeto, todos os meios que podem ser atingidos, como eu vou exercer esse projeto, de que forma. Esse panfleto está por aí, né, na cidade? Está distribuído pela cidade inteira, em vários órgãos públicos e comércios, e eu vou começar a fazer visitas às roças também, para a semana que vem. Olha que legal, bacana. Parabéns pela ideia, viu? A gente agradece a sua presença aqui, viu? Obrigado pelas informações. Nada. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você também, claro, pode interagir conosco, mandar suas ideias, suas sugestões para o nosso número do WhatsApp, que está aí, no seu televisor. É o 998506060. Reveja esta entrevista e todo o nosso conteúdo nas redes sociais, lá no facebook.com.br TVC Linhares. Assista também no nosso canal direto no YouTube. Agora, se quiser falar conosco, na redação, o telefone é este aí, ó, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri